Nesse vídeo temos spoilers do capítulo 166 do mangá do One Punch Man. André aqui, e desta vez, para mais um vídeo de One Punch Man. Só que antes de começar, já deixa o seu gostei, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem, comenta porque isso ajuda na recomendação, e se você for novo ou nova por aqui eu peço que se inscreva. Nos ajude a bater e ter a meta de 50 mil inscritos. E sem mais delongas, bora pro vídeo! SPOILERS! Imperador Menino e o Agama começam a sangrar pelo nariz. Depois, eles desmaiam. Enquanto Garou se aproxima de Feng, por meio de um portal, Blast aparece no campo de batalha. O classe S observa que vários paladinos sucumbiram diante a pressão exercida pela presença do Garou cósmico. Vemos que o monstro Ciclope e Thario também desmaiaram. Na sequência, Genus ataca o Garou cósmico. Blast e Feng ficam surpresos. Só que o ataque do Ciborgue de classe S não surte efeito nenhum. Blast ataca Garou que se esquiva, mas acaba entrando em um portal que foi criado por seu inimigo. Blast acerta Garou cósmico que solta Genus. O paladino número 1 da classe S usa os seus portais para iniciar um combo de ataques bem fortes contra o Caçador de Heróis. Aparentemente, Garou usa a sua habilidade de copiar e se livra dos portais de Blast. Depois, ele inicia o contra-ataque. Garou cósmico ataca com uma sequência de socos normais consecutivos. Aparentemente, a técnica de Saitama. Blast usa os seus portais para se defender dos ataques. E o impacto dos golpes é transferido. Vemos algumas explosões no céu. Blast e Garou travam uma luta épica. De repente, eles se afastam. O Caçador de Heróis para ao lado de Genus. Ele o agarra e vai desferir um golpe fatal. Sem dó, o discípulo de Silver Fang atravessa ao peito do Ciborgue Demoníaco, na região do núcleo. Espirra óleo ou sangue para todo o lado. Na sequência, vemos um belo painel. De alguma forma, a feng sucumbiu à pressão de Garou. Aqui temos Blast, Genus no chão, Garou cósmico e Saitama, que acabou de chegar. Saitama ficou bem bolado ao ver que Genus foi atacado de uma forma brutal. O Caçador Cósmico então joga o núcleo de energia de Genus para Saitama, que o pega. Vemos um painel de Genus detonado. Saitama está aparentemente chocado. Saitama tem um flashback com Genus. Depois vemos uma imagem com os outros heróis caídos no chão. Eles estão inconscientes. O careca de capa fica sério. Então ele ataca Garou cósmico. Garou cósmico usa a sua habilidade de unicópia. Então ele entra no modo Saitama. Os dois estão prestes a se colidir. O capítulo termina com Blast surpreso ao ver o embate. Mano, que capítulo épico. Parece que finalmente o tio Murata está acertando a mão. Amanhã ou depois tem o vídeo com uma review completa do capítulo 166. Então não deixem de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder. Beleza? É mesmo, é? Então turma, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Para não perder nenhuma novidade do universo do One Punch Man, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E para me dar aquela moral monstro para continuar produzindo conteúdos cada vez mais top como esse, confira o meu clube de membros. É só clicar no botão azul que está aqui embaixo, fechou? Aqui é o André, e até a próxima!